O dia em que eu quase morri. Mas ali foi... Aquilo passava-se numa altura em que eu estava a morar na Mar e Sol, que é uma zona aqui na margem sul. Lá na Mar e Sol, aquilo fica mesmo ao pé da praia e há muitas pessoas que fazem surf por lá, porque lá está, fica a jeito da praia e as pessoas gostam de surfar. E eu também tinha entrado no surf já há muito tempo e naquela altura voltei a praticar. E entretanto, eu já estava a ficar bom no sentido de já apanhava ondas, já curvava, já cortava, já fazia essas coisas todas. E eu decidi ir num fim de semana em que o tamanho das ondas estava bastante mais alto. Portanto, eram para aí dois metros de onda. Era sábado, dois metros e meio de onda e eu, ui, está altinho para mim, mas olha, vou arriscar. O que foi? Estou a olhar fora. Não, estou agora a imaginar uma mata. Uma onda de dois metros e meio à minha frente. Tipo, é bué. Ok, foi só isso. Como é que é o fone de vontade? Ele estava a mesmo imaginar esta meta, tenho a certeza. Eu olhei para a cara dele e estava a mesmo tipo... Eu estava a mesmo. Ele estava a mesmo sentir a história. Então ele vai sentir a história. Ele está a sentir a história. Então, já, o que é que acontece? Vai o ruivo, às oito da manhã, prancha na mão, chega lá à praia e fica. Foda-se, ok. Dava para ver ali a água branca, tipo a espuma. Estava bastante alta. Mais do que normal para mim. Eias com frequência a tipo surfar? Sim, sim. Eu ia tipo quase todos os dias surfar. Portanto, lá está. Já tinha a rua de estúdios aberta, tinha os meus horários. Não tinha que estar em lado nenhum a uma certa hora. Fazia surf com regularidade. Então, pronto. Chego eu lá à praia e vejo ali uma água branca altíssima para o meu normal, digamos. E eu, ui, isto passar para o outside vai ser difícil. Para quem não sabe o que é o outside, é a parte de trás onde as ondas estão a ser formadas. Portanto, no outside estás, portanto, a salvo, digamos, da zona de fermentação. Pronto. E eu pensei, bem, isto vai ser uma porrada do caralho até lá. Ok. Fui eu com a prancha, já, esforcei-me bem, o caraças. Lá consegui passar para o outside. E lembro-me que quando cheguei ao outside fiquei. Foda-se. Estavas-te a sentir bem fora. Mano, eu piquei. Eu sou o rei. Não, não é só o rei, é. Eu já me apetece ir para casa. Já está a peito porquê. Já me apetece ir para casa, exatamente. E estava com uma porrada em cima já. Entretanto, estou lá com um cota, uns outros gajos que ali estavam, mas éramos para aí só cinco. Porque, pá, não é toda a gente que vai ali para aquele mar. Tipo, tens logo a bandeira vermelha, tipo, pessoas não vão. Então, estávamos ali poucos. É pá, eu lembro-me que estava a querer apanhar uma onda. Vou a apanhar, vou a apanhar, vou a apanhar. Entro na onda e só me lembro, tipo, de ouvir este som de, tipo, eu a cortar a onda. Bueda silencio à minha volta e, tipo, um gajo a fazer. É surreal. Mano, a onda quase a morrer, ele para! Vou morrer! A razão pela qual eu aceitei fazer aquele drop foi porque eu não tinha noção nenhuma do tamanho da onda que estava a formar. Simplesmente fui e correu bem. Tipo, a confiança e o bora e o caralho fez com que eu servei a casa. Aquela onda. A maior onda que eu já surfei. Foi uma sensação mesmo mágica. O pessoal que surfa sabe o que eu estou a dizer. É uma cena única. Então, por silêncio, um gajo... Que por um gajo viu-me e ficou... Cheio! Estás a ver? Do género... Bora! Mano, fiquei a surfar ali a tarde toda. Nada se passava. As ondas para mim já não tinham 2 metros e meio. Parecia um playground. Um recreio. Diz assim. Estou eu em casa à noite e vejo o forecast para amanhã. Estava 4 metros de onda. Ou seja, estava a aumentar. E eu pensei... Mano, se isto foi do caralho hoje... Amanhã vai ser do caralhão! Quem faz 2 e meio faz 4. Já! Exatamente! E eu bora! Acordei de manhã tão motivado que acordei às 7, mano. Às 7. Cheguei lá... Deparo-me com sinais. No swimming! No swimming! No swimming! No swimming! No swimming! No ruim! E estava juntamente entre cada placa um montinho de areia. E estava tipo 1, 2 nadadores dos salvadores constantemente a olharem para o mar. Constantemente. Porque estava o pessoal lá fora. Tinha pessoas a surfar esse dia? Tinha, mas poucas, poucas. Estavam tipo 4, 5 pessoas. Era um lugar de as finjas. Já, pessoal, com experiência de certeza. Eu já vos vou contar a cena. Não, imagina. És um novato. Não swim, não swim. É mesmo aqui. Era a minha zona de surf. Cheguei lá, tomai-se montinhos. Nadadores dos salvadores. O que é que se passa? O médico está a dizer... Também é isso que pareceu de uma velha. Estava... Era o bagagem de outra vez. Eu acho que com este vídeo vai ter a desfuzgar o pão. A à toa. O pessoal é à toa. Cheguei lá e a primeira coisa que o senador salvador me diz quando vê-me ali com a prancha foi, vais entrar? E eu, vou, vou. Ok? Continuo eu. Entrei, meto-me lá dentro. Começam a reventar, a vir aquela espuma. Eu tento passar por baixo. Sei o quê. Mano, fiquei na boa, na boa. 40 minutos para passar para o auxílio. Na boa, mano. 40 minutos? 40 minutos. Só a tentar em cima. Sempre a levar porque a minha prancha é uma 8. É uma 8 de fibra. Estás a ver? E aquela merda é fodido de manusear-se. Ou seja, aquilo é que para já flutua para caralho. Ou seja, quanto maior for o mar, pior é a lidar-se com esse tipo de pranchas. Estás a ver? Porque pranchas mais pequenas e mais leves, mais oucas, digamos assim, com menos volume consegues fazer o duck dive. Aquela não consegues. Pronto. Para contextualizar. Eu estava com uma 8 de fibra da Lightning Bolt. Paga na prancha. E as pranchas grandes são ótimas para terem facilidade de entrar na onda, são ótimas para equilíbrio, mas não são boas para manusear, principalmente em mares altos. Vocês com uma prancha deste tipo, se vocês são mal apanhados por uma onda grande, é fodido. Tem uma grande canoa agarrada ao vosso pé e vocês não conseguem manusear aquilo porque aquilo é grande e é pesado e flutua para caralho. É bom que flutua porque podem-se agarrar se estiverem cansados ou assim numa zona, mas num mar alto ou fodido. Então já, 40 minutos até chegar lá fora, foi a maior porrada da minha vida. Entretanto, chego lá e estou eu, um cota com cabelo branco, com uma merda laranja no ouvido, a tapar uma plasticina ou caralho. Eu só lhe quero ser. Aqui. Juro. E eu falo lá com ele e os gajos viram-se para mim, eu estava ali na ponta e ele, vais entrar? Vais entrar, estava com fones. Estava com fones. Já entrei. Gajo, vais entrar? E eu tipo assim, vou, mas ainda estou aqui, estou cansado, acabei de entrar, não sei o quê. Ok, então vejo-te que ir para ali para o outro lado da fila, está bem? E eu, ok, ok, ok. E para o outro lado, para o outro lado. Não, era assim que eu também. Sei o quê? Já entraste. Entra-te o gajo, tipo, vira-se, eu lembro-me lá, ele assim, epá, não vejo que eu nada para aqui, este vento do... Este vento do norte aqui. Pois, pois, já, deve ficar. Pô, se tem que arranjar aí umas pelas de cima. Entretanto, gajo, surfa, surfa, chega a minha vez. E eu, ok. Bora lá, entrar aqui numa onda destas. Vejo uma onda a formar-se, já, estava mesmo ali no website, estava tipo, mesmo no início das ondas. Começo a remar, começo a formar a onda, começo a formar a onda e eu pá, 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 cavar, 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 cavar. Vai! E eu, ah, cavar para caralho, cavar para caralho, vou cavar para caralho, cavar para caralho, e olha, passa-me por baixo. E eu fico para trás. Mano, só me bateu dois pensamentos naquela altura. Pensamento um, cá, puta de onda, mano. Pensamento dois, veio outro a seguir. Exatamente. Oxê! Foi tipo, cá, puta de onda, mano. Quantos metros? Aquilo estava a quatro, deu quatro. Quatro. Quatro ponto um. Quatro ponto dois, uma coisa assim. Passa-me aquela merda. E eu, não. Quando eu olho para trás, o segundo pensamento, tio, tenho que passar já para o website. Quando eu olho para trás, vejo um muro à minha frente, fiquei todo frio, todo congelado para dentro, todo. Tipo, eu sei o que é que me vai acontecer. Se eu já sei o que é que me acontece com ondas mais pequenas, com aquilo, foi tipo, estou pedido. Começo a remar contra a onda. Vais a ver? A onda está... E eu. Arrumar, arrumar, arrumar. O bom das pranchas grandes é que conseguem remar com mais velocidade também. Isso é um pró. É um pró. Não, 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 não. Vou. Um. Passa a onda. A onda vazou. Quem vem a seguir? Outra. Outra ainda maior. E eu não. Vou, 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 vou passar, vou passar, o meu corpo passa. A minha prancha só faz tipo... Andá cá. E eu não. Cai para trás. Só cinco, três segundos. Um, dois. Pum! Comecei lá para baixo de água, os ouvidos a estelarem. E eu, que é a puta! E depois, comecei a pá, 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 pum, a reventar-me ali todo. Não é boa, parecia tipo, mano, cinco minutos debaixo de água. Quarenta segundos debaixo de água, trinta, apareceram cinco minutos. No escuro, olhos fechados. Pum, 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 no fundo do mar. Maré cheia. Pum, pum. Consigo. Venho cá acima. Olho. Poxa. Só tenho tempo de respirar. Tipo, pum. Vou para baixo. Pum! Vou outra vez lá para baixo, costas, 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 costas no chão. Aquela zona não tem recebo. É a areia. Pá! Mano, até, até fiquei com coisa de respirar, tipo, pum. É empartado. E depois, pum, 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 todo fudido. Volto para cima. Hum! Já sabia que vinha outra. Ia. E eu logo, pum, 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 voltei lá para baixo. E o meu pensamento lá em baixo, na terceira, foi. Para parar para a guarda. Eu vou morrer a seguir. Foi este o meu pensamento. Eu vou morrer. Eu vou lá acima. A onda vai mandar lá para baixo outra vez e eu vou ficar aqui. Vou morrer. Quantos já não morreram? Pai, chau, mas que não ias aguentar mais. Eu ia ser mais um. Eu ia ser mais um. Eu vou morrer aqui. Venho. Completamente exausto. Completamente desgastado. E um gajo de bodyboard a passar ali. Porque aquilo tem uma corrente. O pessoal da Costa Sábia. Ele tem uma corrente que tu usas a teu favor para ir para o outside. Mas eu não uso essa corrente porque eu tenho paranoias de vir uma onda e bater-me nas rochas. E f***-me. Então eu vou sempre pelo meio. Pronto. E esse pessoal usa essa corrente para ir para o outside. Eu estou aí ao pé dessa corrente. Eu levanto-me. Olho. Está aqui. As ondas já tinham parado. Ou seja, o set tinha acabado. Está um gajo assim gordinho. Vai dar corte. E aqui em cima de uma prancha de bodyboard. P***, precisas de ajuda! Então ele... E eu... E eu... E eu... E eu assim... E eu assim... E eu assim... E a... 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 Tipo, o mesmo pato, tipo... Completamente exalto. Assim... E oi... E oi... E oi... E oi... E oi... E depois vem a onda atrás. BAM! E oi... E oi... Sou projetado para a frente. Vou. E nunca mais vi o gordinho. Chegar. Não, opa. Serte-se. Ah, o que é? 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 Morreu, mas, f***-me. Sem prancha. Que é puta de burro, compreendo. Onde é que ela deu a prancha? Estava agarrada. Mas ela puxou-me naquela altura, não é? Ah, para se estar sempre agarrada aqui nessa altura. Sim, mas quando vem aquela onda, tu estás a cagar para a prancha. A prancha está, tipo, ali ao fundo. Está agarrada com o... 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 Entretanto, eu sento-me na areia. Eu sou o surf do mundo e hoje fui completamente assustado e intimidado pelo mar. Eu não posso ir para casa sem surfar uma onda. Então voltei lá para o outro site. O que quer dizer? O teu processo de raciocínio foi literalmente. Tu estavas lá, quase morreste, foste salvo por um gajo aleatório que podia muito bem não estar ali e, em seguida, pensaste, não, quase morri. Bora voltar. Yeah, foi esse o meu pensamento. Bora, caralho. E eu fui... Agora eu sei que ele vai voltar a encontrar o gordinho. Mas um gajo não tem sete vidas. Tem sete vidas? Tem sete. Pronto, entretanto, fui lá para o outside outra vez e cheguei ao outside. Entretanto, qual é que foi agora o problema que eu encontrei? Não tinha tomates para apanhar uma onda. Fiquei duas, três horas a batalhar psicologicamente como é que eu vou sair daqui. Era eu, o pontão com os pescadores, os pescadores a olharem para mim do tipo, o que é que este peixe está a fazer? Este peixe está aqui a fazer. Está aqui à toa. Está bem, eu bem. E eu ali, ele lembro-me de dizer, não há maneira de eu subir por aqui, tipo, pelo pontão. E eu, mas você me está arriscado, meu. Levei uma onda, leva-te já aqui contra as rochas e o caralho, não sei o quê. E eu assim, foda-se, sei o quê. E ele, pá, tens de apanhar uma, não sei o quê, tens de apanhar uma. E eu, por final, não está a acontecer, eu vou ficar aqui dois dias se for preciso até o suelo acalmar. Entretanto, apareceram surfistas, não é? Iam passando por mim, surfistas. E eu, pá, mano, como é que eu posso ir para ali de forma segura? Como é que eu posso voltar à areia? Porque eu tive agora aqui um susto, quero bazar. Mas, mano, vais ter que apanhar uma onda, apanha deitado, mano, tipo, tens mais confiança deitado, tipo, vais deitado. Ok, ok, não sei o quê. Entretanto, vou, ganho coragem, finalmente ganho coragem. Vou apanhar a onda, apanho deitado. Nem deitado consegui, aquela puta derrubou-me, mas já foi algo por fora. Ok. Não me engoliu, ou seja, fui para fora. Por exemplo, outro. Basei. Lembro-me que nesse dia fui para o centro comercial e, pronto, na altura, estava com um amigo. O meu amigo veio ter comigo ao centro comercial e eu disse, mano, vais ter que te sentar aqui. Sentá-nos no jardim do Colombo, na altura era o Colombo, estava lá no Colombo. Fomos lá ao jardim, sentei e eu disse, mano, eu hoje quase morri. Esta foi a história. Mano, estamos a matar. Estamos a matar. E é isso, pessoal. Bem, isto foi um vídeo um bocado fora do normal. Espero que tenham gostado. Portanto, isto, lá está. Tivemos esta ideia de contar histórias. Hoje sou eu. Amanhã pode ser alguém. Digam aí nos comentários. Amanhã pode ser alguém que quase morreu. Este gajo está-nos a dar uma confiança. Eu salvei uma vida na costa da Caparica. Pessoal, se vocês quiserem mais vídeos deste género, deixem aí nos comentários. E comentem também aí em baixo qual é que é a vossa preferência de prancha. Se vocês são longboarders ou se gostam mesmo daquelas de fibras, shortboards, tipo, vocês sabem. Se forem gajas, preferem aquelas pranchas. Caliza o cabelo. Diz assim, é a nossa preferência. E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vlog. Deixem like, comentem, partilhem, subscrevam, ativem as notificações. E agora já sabem a origem da outro.